Eu escolhi fazer design porque eu fazia outro curso e não estava contente. Aí eu comecei a pesquisar cursos relacionados à área de humanas, que é o que eu tenho mais afinidade. Achei o design da Satic e conversei com uma ex-aluna daqui, que me falou muito bem, tanto do curso quanto da instituição. O design mudou a minha vida na forma de ver a cidade, ver o mundo, ver as pessoas. Aqui na Satic eu sempre me senti muito bem acolhida, desde os primeiros dias de aula. Todos os funcionários são muito receptivos, os professores. Eu me sinto muito feliz aqui, fazendo o curso de design e na instituição. E a Satic proporciona muitas experiências de mercado, te abre muito as portas.